e eu vou te ensinar que a música pedaço de pecado bem romantizado na verdade é que eu vou te passar que vai ser um dedilhado beleza que vai deixar a música caprichada você gravar e postar no Instagram por exemplo e me marcar Ezequiel.pro todo mundo vai gostar porque vai ficar show de bola cara vai ficar bem romântica Zinho beleza então sei como vai ser vou te passar o dedilhado depois da corte no final a gente toca a música e me chama lá no WhatsApp última na cifra como eu falei me segue no Instagram é Ezequiel com 2i.pro presta atenção no dedilhado e no final a gente conta antes presta atenção o polegar vai se chamar P o indicador I o médio que é esse do meio aqui ó M o anelar letra A beleza P I M A fechou? Normalmente o I, o M, o A fica ou nas cordas 3, 2 e 1 ou eu gosto de botar nas cordas 4, 3 e 2 dependendo do acorde por exemplo o Ré, o Ré obrigatoriamente esses três fica na corda 1, 2 e 3 quer dizer 3, 2 e 1 e o polegar que é o mais importante ele fica na parte mais grave do acorde por exemplo o sol fica na corda 6 do dó na corda 5 e por aí vai e a gente vai ver isso em todos os acordes que eu te passar beleza? a sequência que a gente vai utilizar é muito simples tá bom vou fazer o sol maior aqui pra gente tocar a sequência que é o seguinte ó P I M A uma atrás do outro ó depois de tocar a última nota ó depois de tocar essa última nota você abafa é que eu a seguinte tá bom? agora vou estar mais pertinho pra você ver ó ó ó ou ou pode ser acabou aqui nessas cordas aqui ó beleza treina bastante esse dedilhado porque é só isso tá então então os acordes são os seguintes Mi menor aqui no Mi menor o polegar fica na corda 6 tá e o indicador médio é lá ou vai ficar corda 4 3 2 ou 3 2 e 1 beleza logo seguindo o Ré maior aqui o Ré fica na quarta corda e os outros três nas mais agudas do Lá menor polegar na quinta corda tá e os indicador médio nas cordas mais agudas também por último o Dó maior polegar na corda 5 ainda beleza fica mais ou mais assim nesses acordes ó fica show de bola uma vez em cada acorde ó meu pedaço de pecado de de coco colado e dança comigo quero você ter namorado ficar do seu lado falar no ouvido que você ama muito pedaço da vida de felicidade me matar logo o desejo de fazer só aquele feliz de verdade vem matar logo desejo enquanto te parece a música inteira tá bom vou cantar aqui para você ver acompanhe comigo segue no Instagram me chama no WhatsApp para te mandar cifra desse beleza beleza pedaço de pecado de coco colado vem dança comigo quero ser teu namorado ficar do seu lado falar no ouvido que você ama muito pedaço da vida de felicidade me matar logo o desejo de fazer só aquele feliz de feliz manhã te vem matar logo o desejo de quando te beijo na boca saudade tô querendo te beijar de novo o seu beijo me enlouqueceu que a gente já fez um pouco quero sentir teu corpo no meu tô querendo te beijar de novo o teu beijo me ama a música inteira sim beleza se você gostou deixa um like me dizer se você conseguiu aumentar me segue no Instagram para que tem diretores de live e tudo mais tá bom me chamo no WhatsApp que eu te mando assim fica com Deus um abraço e até a próxima